Olha só, até hoje a Marvel Studios não conseguiu alcançar na televisão o mesmo sucesso que ela teve nos cinemas. Eles até tentaram com séries urbanas, né, como foi o caso da Netflix, que foram bem recebidas, mas acabaram sendo canceladas aí depois de poucas temporadas. E olha só, eles até tentaram também, né, com a Gente Off-Shield, que foi uma série bem bacana, mas acabou se afastando um pouco ali do universo cinematográfico da Marvel. E eu digo mais, tentaram também com a série dos Inumanos, que é uma parada que tem muita gente ainda aí que não superou esse trauma. Mas olha só, no Melhor Estilo Ano Novo e Vida Nova, a gente resolveu separar pra você cinco séries da Marvel que vai estrear esse ano, em 2021, pra você já ficar feliz e animado, assim como a gente. Então, ó, pega a sua pipoca, pega seu caderno e começa a anotar cada uma. E olha só, eu já vou começar abrindo essa lista aqui com uma expectativa que já tá lá em cima, e eu tô muito ansioso porque já tá perto de virar realidade, porque no dia 15 de janeiro agora, já vai estrear no Disney Plus aí, WandaVision. E essa série promete ser muito, mas muito doida e muito boa também. A Feiticella Escalate é uma das personagens mais poderosas da Marvel aí, tanto é que eu tenho certeza que você já ouviu falar de Dina Shea M, aquele quadrinho maravilhoso, onde ela fala aquela frase, né, No More Mutants. E assim, meu parceiro, vira a loucura. É uma personagem muito poderosa, no universo cinematográfico da Marvel, a gente ainda não viu todo esse poder sendo explorado, e a gente tá muito esperando isso, porque essa série WandaVision vai mostrar ela no cotidiano ali de dona de casa e tal. Mas mano, segura aí, porque ela é baseada nessa maravilha aqui, ó, que é Visão, quadrinho do Tom King. Então é uma série que eu já tô ansioso pra caramba, eu recomendo muito que você leia isso daqui, porque ela já tá lá, ó, em cima pra mim, na qualidade. Sem falar que a série também vai trazer aí o retorno do Visão, que se vocês se lembram bem, ele tinha morrido no último filme dos Vingadores, né? E essa série, ela pode se passar tanto no universo alternativo ali, como também no universo criado pela própria Wanda, né? Então por isso que tá todo mundo ansioso pra ver como eles vão explicar isso daí que tá acontecendo pra gente. Eu já tô muito ansioso e já gostei muito de tudo que foi mostrado, porque, como a própria atriz já disse, é uma série que é bem fora da caixinha. Bom, e vamos falar aqui também, né, que enquanto o Steve Rogers, o nosso querido Capitão América, tá ali aposentado, dançando, coladinho aí com a Peggy Carter, o pau continua torando no universo Marvel, né? Mas dessa vez, quem vai resolver esses problemas aí é o nosso querido Sam Wilson e o Buck. Então é isso aí, meu parceiro. Depois de Ultimato, essa dupla aí ganhou uma própria série pra chamar de sua e cuidar desses problemas que tá rolando aí mundo afora, né? Já que o nosso querido Capitão América se aposentou e ficou ali tranquilo na parada. Pois é, Falcão e Soldado Invernal não vai ser uma série onde vai mostrar a história dos heróis ali vivendo no subúrbio tranquilamente como casal. Apesar que eu adoraria ver uma série sobre isso. Fica aí, Marvel, minha recomendação anota. Vocês que gostam de fazer fanfic, mano, faz isso pra mim, por favor. Eu adoraria ver uma história desses dois personagens vivendo no subúrbio tranquilamente como casal. Mas, enfim, a série não vai tratar sobre isso, vai tratar sobre o legado do Capitão América e o peso que esse escudo tem pro Sam Wilson, né? Aliás, ele pegou um manto muito representativo ali, não só pra ele agora, mas pra todo mundo que admira o Capitão América. Então pode se preparar porque eu tenho certeza que você vai ver o Buck e o Falcão enfrentando vários problemas aí. E, ó, se você leu o arco do Nick Spencer, cara, do Falcão, eu tenho certeza que vai ter muita coisa que eles vão tirar dali, ainda mais se você prestar atenção no trailer. Aqui, ó, você vê que ele ainda não está usando escudo e quando ele olha pro escudo tem aquele peso da responsabilidade. Sem falar que também foi confirmada aí a volta do Barão Zemo, né? Isso mesmo, aquele vilão lá de Guerra Civil, só que dessa vez ele vai usar a máscara tradicional aí dos quadrinhos. Então, meu parceiro, olha só, Falcão e Soldado Invernal vai estrear no dia 19 de março no Disney+. Já anota essa data aí na sua agenda, corre pra ler os quadrinhos do Nick Spencer que eu acho que vai ter muita influência, que eu tenho certeza que você vai pirar nessa série assim como eu já tô pirando e quero ver todos os conflitos que a Marvel vai nos apresentar. Ah, e aliás, antes que eu me esqueça, finalmente a Marvel vai dar destaque pra essa dupla carismática pra caramba que, mano, gerou muitas cenas boas como essa daí. Bom, deixa eu já aproveitar então que a gente tá falando sobre um personagem que teve a vida totalmente mudada por causa do Capitão América. Você já pensou como que seria se sua vida tivesse mudado também por algum acontecimento no mundo? Pois é, a Marvel vem pensando nisso desde 1977 com a série de quadrinhos What If, né? Ou o que aconteceria se... Eu tenho certeza que você já chegou a ler algum desses quadrinhos, porque eles são clássicos demais e eles pegam acontecimentos marcantes aí da própria editora e dá uma continuidade. Que nem o clássico, o que aconteceria se a Gwen Stacy não tivesse morrido. Essa história é bem legal também e eles vão mudando aí esse universo que a gente já conhece. Então sim, meu parceiro, pode se preparar porque em 2021 esse mesmo conceito agora vai pro MCU porque eles vão fazer aí uma série sobre essa parada. O que aconteceria se o The T'Challa tivesse sido raptado ali pelo Yondu no lugar do Senhor das Estrelas? E outra, e se a Peggy Carter fosse na real o Capitão América no lugar do Steve Rogers? O que aconteceria? Cara, é um trailer maravilhoso, é uma série que tem uma ideia bem legal que já vem dos quadrinhos que a Marvel faz desde a década de 70, então pode ter certeza que você vai ficar de boca aberta. Essa série vai contar com vários personagens importantes aí do MCU, né? Como o próprio Hulk, o T'Challa, o Doutor Estranho, entre outros. E outra, tem uma oportunidade muito boa aí, né mano? Vamos falar a verdade, a gente vai poder ver novamente os atores que a gente gosta trabalhando novamente nesse projeto. O próprio Josh Broly vai voltar a fazer a voz do Thanos, cara. Olha que coisa maravilhosa. Aliás, sim, o Michael B. Jordan, que eu já falei pra vocês que o B é de bonito, vai voltar aí a fazer a voz do Killmonger também. E lógico, né, o nosso querido e amado Shadok Boseman também vai estar nesse projeto. Bom, eu creio que What If da Marvel aí vai ser uma série que vai abrir muitas portas e eu espero realmente que a Marvel comece a investir mais ainda em séries animadas, assim como a gente viu, né, que Star Wars acabou investindo pra caramba e deu muito certo. Então, assista essa série de coração aberto que eu tenho certeza que você vai gostar. Lembra das animações da Marvel, cara, que eles faziam lá na década de 90, pros anos 2000 ali, como era legal? Mano, vale muito a pena a gente dar essa oportunidade que a Marvel realmente invista nesse universo aí das animações. E não é só eu que tô apostando no sucesso dessa série não, hein? A Disney Plus já encomendou uma segunda temporada, então fica ligeiro porque a gente não tem uma data de estreia oficial ainda, mas vai estrear pela metade de 2021. E ó, eu vou dizer mais aqui, hein, tem outro personagem também que vai ganhar uma série aí que quando a gente ficou sabendo da notícia, não sabia como ia ser a série dele, do que vai se tratar, o que ele vai fazer. Mas olha, meu parceiro, depois que saiu o trailer de Loki, aí sim a gente conseguiu ter um pouco de noção do que ela vai trazer. Pois é, cara, quando saiu o trailer de Loki, meu Deus, as reações foram várias, porque é um trailer que tem muita cena intrigante, olha só, trouxe personagens novos e também expande o universo cinematográfico da Marvel, meu parceiro. Mesmo a gente não tendo muita noção do que vai acontecer na série do Loki, a gente já sabe o quê? Ela vai tratar de falar daquele Loki da linha temporal, onde ele rouba de Serac e some. E com isso ele vai estar lidando ali com a TVA, né? Que é uma agência que cuida pra reparar a linha do tempo e também não deixar as pessoas zoar ela completamente. O trailer já mostra o Loki preso por essa agência aí e depois ele solto também, aprontando várias coisas. Porque é importante lembrar que esse Loki aí não é aquele Loki bonzinho do Ultimato, não, que a gente viu o Thanos matar, não, meu parceiro. Esse daí ainda era aquele vilão que a gente tinha. Então vai ter muita coisa que ele vai fazer e eu tô muito ansioso pra ver. E olha só, uma coisa que a gente tem que falar aqui é que sim, o Wilson faz parte agora do universo cinematográfico da Marvel. Eu fico muito feliz com isso, ainda mais com o seu personagem Morbius aí, né? Morbius e Morbius, cara. Eu tô muito ansioso pra ver a interação dele e do Loki e a química desses dois atores trabalhando junto. Eu acho que a série do Loki vai ser uma série bem legal, vai brincar com muitos conceitos históricos que a gente já tem no mundo, né? Marcante pra caramba. E a gente vai ver como o Loki se encaixa em cada um deles. Eu tô muito curioso pra ver essa série. Quero ver se eles vão explicar bastante também o lance da linha temporal da Marvel e como que tá essa zona aí e eles vão procurar arrumar. Então, ó, fica de olho, anota aí pra você não perder, porque essa é uma das séries que eu tenho certeza que você vai pirar. Tá, e chegamos aí então no topo da nossa lista aqui. O que que será que eu coloquei no topo da lista de séries mais esperadas pra 2021 da Marvel? Mas, ó, antes de eu falar o primeiro lugar aqui, eu preciso pedir seu like, né? E também a sua inscrição. Coloca aí nos comentários qual é a série que você tá mais ansioso aí pra poder assistir em 2021 da Marvel. Eu acho que essa listinha que eu fiz aqui e os argumentos que eu dei, vale a pena o seu like nesse vídeo e também a sua inscrição. E por favor, né, compartilha, dá essa moral aí pra gente que ajuda cada vez mais. Beleza, vamos lá. Chega de suspense. Mano, o topo não podia ser diferente, né? Tinha que ser e merece ser da Miss Marvel. Essa personagem maravilhosa, carismática pra caramba e que tá ganhando o coração de todo mundo. Bom, de todo mundo que ainda não conhecia ela. Pois é, eu considero a Miss Marvel uma das personagens mais importantes já criadas aí há um tempo, porque se você parar pra pensar, ela não é uma personagem tão antiga assim. Ela tá nessa leva aí de personagens do Miles Morales, cara, porque ela surgiu em 2013 e já tá ganhando uma série só pra ela. Olha o poder dessa personagem. E outra, as histórias dela são maravilhosas. Se você não chegou a ler os quadrinhos da Kamala Khan, me faça o favor de parar tudo que você estiver fazendo e vai ler. Leia porque é maravilhoso. E por que que eu achei essa série tão maravilhosa e ela tá aqui em primeiro lugar? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, ela é a única série de personagens aí que não tem a mesma gama de histórias. sucesso pra um público que não lê quadrinhos. Você que lê quadrinhos, eu sei que você já conhece a Kamala Khan e tudo, mas você tem que lembrar que existe também um público que só acompanha os filmes e as séries. Então eles não tão muito ligados no que tá saindo em publicação. E a Kamala Khan tá ganhando esse destaque, cara, é maravilhoso. E mostra como a Marvel sabe utilizar bem os seus personagens no momento certo também. Porque se tem uma personagem que tem um potencial grande com a galera nova que tá chegando aí, tanto pelos filmes como pelos quadrinhos, é a Kamala Khan do mesmo jeito que o Miles conseguiu fazer. Porque ela é uma personagem que é fã de quadrinhos, ela é fã de super-herói, ela veste a camisa literalmente, ela tem lá a camiseta dos personagens que ela gosta, ela escreve fanfic, ela lê quadrinho. Ela é uma personagem que ama esse universo e adoraria fazer parte dele até que ela consegue, meu parceiro. E a partir daí você fica deslumbrado com os conflitos dela, que são vários diferentes do que a gente já tava acostumado a ver. Vai desde religião até mesmo os problemas da adolescência, do dia a dia dessa menina. Então vale muito a pena você conhecer, porque eu tenho certeza que ela vai te cativar. O que eu posso dizer é que você aí, que tem uma camiseta do Tom Holland ou do Robert Downey Jr. e tá feliz pra caramba com esses atores, ela teria a mesma reação que você se ela visse eles na vida real. E é isso que eu acho que a série vai saber trabalhar muito bem, porque no trailer a gente já vê que ela tem um pôster lá da Capitã Marvel e de todo o universo que ela já acompanha. Então eu tô muito curioso pra ver essa personagem aí ganhando a sua própria série. Até mesmo a própria atriz que vai interpretar aí da vida da Kamala Khan em live action é a nossa querida Iman Veleny, né? Que é uma atriz nova e que tá muito, mas muito empolgada com esse papel. E mano, eu acho que ela tem toda a razão e motivo do mundo pra tá empolgada. E olha, vou dizer mais, ela é uma atriz que ela tá tão dentro do universo Marvel que mesmo antes disso daí, ela já tava lá escrevendo as suas críticas, dando nota pros filmes da Marvel, entre outras coisas. Então por isso que eu acho que essa atriz ela casa muito perfeito com esse papel, porque ela me passa a mesma sensação que a Kamala Khan, quando lia os quadrinhos, quando tava conversando sobre os personagens e via eles voando pelo céu de Nova York. Então vale muito a pena você dar uma conferida. Então a minha aposta é o quê? Se der tudo certo, cara, essa personagem ela tem todos os motivos, a faca e o queijo na mão, pra poder cativar todos os fãs da mesma forma que ela fez nos quadrinhos, cara. E ó, digo mais, a gente já sabe que ela vai ganhar um filme, o Kevin Feige já confirmou isso aí pra gente. Então ela vai ter um filme também. Olha só, presta atenção no crescimento dessa personagem, porque assim como vocês viram o Miles Morales ganhando essa explosão aí nos últimos tempos, pois é, Kamala Khan tá vindo com tudo aí e vai ganhar o coração de muita gente. Então você que é minha amiga e meu amigo, você que tá doido pra ver essa série, fica de olho porque ela tá programada pro final de 2021 e eu tenho certeza que a gente vai falar muito ainda sobre Kamala Khan aqui no canal. E lógico, né, sobre quadrinho também, porque precisamos muito fazer a galera ler mais quadrinhos e conhecer esses personagens maravilhosos ali no seu material original também. Porque tem vários roteiristas e roteiristas que trabalham bem pra caramba. Então, ó, coloca nos comentários aí o que você achou dessa homilista, qual é a série que você tá mais ansioso pra poder assistir e já tá arrancando aí o cabelo de curiosidade. Coloca nos comentários, vamos debater sobre isso. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilha ele e, bom, a gente se vê na próxima homilista.